Quanto às vezes este mês Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento meu sal Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Obrigado.